Eu carrego esta bandeira Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Eu já vim pra esta vida, eu já vim pra esta vida Para ser um peregrino Estou percorrendo o mundo, estou cumprindo o meu destino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino As vezes faço paragem, as vezes faço paragem E uma voz eu fico ouvindo É a voz do coração, é a voz do coração No meu peito repetindo Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Eu levanto todo dia, eu levanto todo dia Antes do bater do sino Proteção pra nossa gente, proteção pra nossa gente Peço para Deus, menino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino Salve, salve Espírito Santo e a bandeira do Divino O que é isso?